Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria dizer ao Sr. Deputado Nuno Magalhães que os parceiros sociais, os parceiros sociais e designadamente as centrais sindicais defendem, sobretudo, os trabalhadores. E vossas Excelências colocaram-nos numa posição, aliás, hoje aqui bem vincada e lamentável de a precariedade ou o desemprego. O que vossas Excelências dizem aos portugueses é a miséria ou a pobreza. Querem ser pobres ou querem ser miseráveis. É essa a vossa alternativa. Mas, para as bancadas do PSD, do CDS e para o Governo, eu queria dizer que aqui se discute política, opções políticas. Não estamos na consistação social. Não estamos, é exclusivamente a ver a perspectiva dos trabalhadores, infelizmente empardados, encostados à parede nesta lógica de vossas Excelências de ou a miséria ou a pobreza. A obrigação dos políticos é subir o patamar e discutir opções políticas. E as únicas opções políticas que o PSD, que o CDS e que o seu Governo apresentam são estas. Desemprego ou precariedade? Pobreza ou miséria? E o que o Partido Socialista diz é que existe outro caminho. Existem alternativas para os portugueses e existem senhoras e senhores deputados, por muito que não queiram ouvir, existe o caminho do crescimento económico, existe o caminho do emprego, existe o caminho da garantia e do trabalho digno para os trabalhadores portugueses. E é isso que o Partido Socialista defende. É por isso que o Partido Socialista lutará. E o senhor deputado Nuno Magalhães disse muito bem, no próximo dia 29, os portugueses terão a opção de fazer boas escolhas e escolhas neste caminho e não terem de ser confrontados com o discurso de vossas excelências, quase de chantagem entre a miséria ou a pobreza. Há outro caminho. Há outro caminho, senhoras e senhores deputados. Obrigado.